Música O serviço que o Projeto Baluno presta Hoje a sociedade E principalmente em parceria com as escolas É a garantia da mudança de realidade social E de vida desses meninos Eu diria que a escola tem a aprender com o Projeto Baluno Música 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 Fernanda, Thales, Michele, Hélio, Ellen, Bruna O que esses jovens tem em comum? Música Eles são bons alunos Música Música Vem valor no estudo, são comprometidos Estão muito responsáveis Para mudar o mundo de hoje Vai mostrar o Projeto Baluno Que além de um projeto, um espaço É uma grande ideia Para transformar alunos carentes Em grandes vencedores Música No primeiro momento Eu senti um pouco de medo Porque a gente, quando é criança A gente acha que vai perder tudo muito fácil Aí, às vezes, eu pensava Se eu fosse mal no colégio Essas coisas Mas aqui, a preparação com psicólogos A gente tem a aula de desenvolvimento pessoal A aula de estudo Então, eles ensinaram a gente A lidar com esse tipo de coisa Não só a formação acadêmica Eu tive uma formação pessoal muito forte aqui dentro A questão dessa interação Do professor com o aluno Isso é importante Esse envolvimento principal do professor Com as questões do aluno Relacionadas tanto pessoais como acadêmicas Então, esse envolvimento é muito importante Porque o aluno se sente respeitado E o professor se sente responsável por aquele aluno Então, esse acolhimento é que faz parte Do desenvolvimento do programa E olha que pra ser bom aluno não é nada fácil É preciso disciplina, organização Pra transformar um projeto de estudo Em, de fato, um projeto de vida Eu acordo mais ou menos umas 5h20, 5h30 Vem pro colégio Geralmente eu chego um pouco mais cedo Aí eu fico conversando com as pessoas E a gente passa a manhã inteira no colégio Geralmente tem retornos Os retornos são bem pesados A gente fica aqui duas vezes por semana A gente tem provas São 4 horas de provas A gente fica até à noite no colégio Eu acho que vale a pena Porque se hoje eu estou estudando muito Me esforçando muito, acordando cedo Isso vai ser refletido no meu futuro Esse aluno, às vezes, ele quer desistir, sim Porque, às vezes, ele sai 3h da manhã Começa a acordar Pra sair de casa 4h30 pra chegar aqui Que é de uma periferia enorme, né? Vem até de outras cidades próximas a Belo Horizonte Pra estudar Mas quando ele vê que ele é acolhido Não só pela direção do colégio Pelas coordenações pedagógicas Mas também pelo aluno que está ali Ele se sente valorizado O caminho para chegar pode ser longo Mas vale a pena As vitórias são constantes Talvez o meu foco não seria uma UFMG Não seria o direito Que eu já falei pra você Que é o meu sonho, assim E acho que a minha vida totalmente A minha vida familiar A minha vida de amigos Os amigos que eu fiz na escola, sabe? No bom aluno também É necessário ser um bom aluno, sim Porque a partir do momento Que você não levar a sério Seus estudos Não tem comprometimento Quando você chegar no seu lado profissional Você não vai ter essa carga de comprometimento Você não vai realmente ser um profissional O assíduo O que você faz, entendeu? Então acho que esse começo Realmente é um discurso Mas Liz está sozinha Na caminhada de construção desse sonho Eu vi os meninos chegando Naquele entusiasmo Eu falava Gente, eles querem aprender E tudo é o professor O professor quer ensinar Quer compartilhar Quer aprender E eu sempre com um aluno Que está querendo também isso tudo E eu percebia isso nos meninos Quando eu fui entrar no Bom Aluno Eu achei assim, tudo assim Eu ficava meio tímida, assim Eu não sabia direito Porque era diferente E era uma coisa assim Eu nunca vi isso Como é que alguém pega alguém Que sabe Você nunca viu a pessoa Ela nunca te viu Ela fala assim Eu vou ajudar essa pessoa Eu quero investir nela É uma coisa muito louca E aí de repente ela te fala assim Olha, você vai para a escola particular Você vai ter oportunidade de estudar Você vai ter oportunidade de escolher uma faculdade De entrar para uma faculdade Então assim, é diferente É uma iniciativa fantástica por quê? Porque ela é prática Ela é objetiva Ela toca nas necessidades Coisas que muitas vezes A própria família E a própria escola Não haviam conseguido ainda desenvolver O projeto Bom Aluno vem E de uma forma muito interessante Faz essa passagem E faz esse acompanhamento A alegria de encontrar um caminho Para a formação acadêmica De quem amamos É também uma história à parte Eu estava mais ansiosa do que ela Porque Foi assim Caiu uma coisa boa No nosso colo E eu não estava acreditando Aí ela No começo foi difícil Porque teve uma aula inaugural Foi o dia todo Ela ficou meio assustada Mas eu fiquei ali Não, nós vamos Nós vamos conseguir sim E ela começou a estudar De manhã Que ia à tarde na escola Então ela saia cedo Pegava uns seis e meia da manhã E ficava o dia todo É antes e depois mesmo Porque muda a gente Fazer parte do programa Bom Aluno É uma coisa que muda qualquer pessoa Quem passou pelo projeto Se recusa a esquecer o caminho de formação A pedagogia do Bom Aluno Os hábitos e as lições são marcantes E ficam para sempre A gente nunca deixa de ser Bom Aluno Vira uma questão de identidade E o retorno é O tanto que eles me ajudaram Eu tento agora retribuir Para os que estão entrando A gente é aqui assim Os mais velhos cuidam dos mais novos E o Instituto Bom Aluno Tem uma proposta educativa séria Comprometida Corajosa Que faz com que os alunos Assistidos por eles Sejam colocados em um ambiente De competitividade Para uma melhor formação humana Na primeira tentativa da UFMG Eu não passei E eu acho que foi aí Que o programa teve uma grande importância Para mim Que foi no reerguer Recomeçar é muito mais difícil Do que começar Às vezes um não no meio do caminho Eles têm muita preparação para isso Para te preparar para um não E como você vai recomeçar Nós sempre acreditamos no aluno Porque às vezes ele passa por uma fase Um momento, um período de dificuldades Às vezes uma dificuldade em casa Com a família Então a gente analisa todo esse processo Investir no humano É na verdade investir em uma formação holística Investir no ser como um todo A Michelle fala muito bem Quando ela diz que uma pessoa Não é só exata, não é só biológica Ela é muito mais do que isso E a gente tem essa visão também Eu tenho muito tempo já de mercado de trabalho E eu nunca, eu vi poucas pessoas Serem demitidas por incompetência técnica Mas vi muitas pessoas perderam o emprego Problemas de relacionamento Por problemas pessoais Eu descobri que todo ensino é importante Qualquer coisa que você aprende na escola Você tem que estudar bastante Porque você vai ter um momento em sua vida Que você vai ter que aplicar esse ensino Eu penso assim Que eu queria ser lembrado pela sociedade um dia E aí quando eu fiquei sabendo Que eu ia ter mais oportunidades de estudo Que eu ia aprender mais Assim, eu ia poder fazer mais coisas E aí seria muito mais fácil Eu realizar esse meu sonho Que eu vejo que está cada vez mais próximo E esse projeto envolve segmentos variados da sociedade Tentando trazer para aqueles que aqui estão E para aqueles que virão Um mundo mais justo, mais digno Com mais educação e qualidade de vida O projeto do Bom Aluno Ele traz um, primeiro, um processo de preparação dos alunos Antes que eles se insiram na escola de um ano Nesse projeto de preparação Quando o aluno chega à escola Ele já tem um ritmo de estudo Ele já tem um processo de disciplina Ele já tem um acompanhamento existencial Que faz com que ele se engaje De uma maneira muito mais leve Muito mais tranquila Sem os impactos ou alguns degraus Que são causados, às vezes Por uma adaptação não feita Eu acredito que a educação é o grande diferencial A educação resolve o problema da saúde A educação resolve uma série de outros problemas Eu acho que nenhum grande problema vai ser resolvido Sem passar pela educação Então, o que é preciso para mudar o mundo? A ação Pequena Mas prospectiva É... Queria fazer diferente É se movimentar É sair da comodidade Mudar o mundo É ter uma ideia Lutar por ela E agir Eu acho que é preciso Você ter a noção A consciência De que você pode fazer a diferença E querer fazer a diferença Hoje em dia tem poucas pessoas Que se veem com uma agência de mudança Às vezes a pessoa quer Mas ela precisa de uma ajuda Porque sozinho Você pensa O menino quer estudar Mas ele precisa De uma ajuda Solidariedade E companheirismo E apoio Porque as pessoas Tendo apoio Gente É... Elas vão longe Oportunidade Às vezes é apenas disso Que um jovem Uma criança precisa Para tornar o mundo Em torno dele melhor O Pra Mudar o Mundo de hoje Fica por aqui Deixando a lição Do Instituto Boa Aluno Para falar exatamente Dessa palavra Oportunidade Um abraço Dessa palavra Long live The walls They crash through All the kingdom lights Shine Just me in you I will scream And long live And look on your face And bring on All the pretenders One day It will be remembered